Outro cara, o outro parece uma criança, sério. Vai, mostra aí. Ele tá mostrando as compras que ele fez enquanto eu tava trabalhando, vai. Chicana, ó, Chicana, ó. Vai, agora cadê o outro se me mostrando uma empolgação, como se fosse, calma aí. Vai, vem aqui. As crianças. Vem aqui. Calma, é que não sou eu brincando com a parada, é tipo, imagina o Tom brincando com a parada. Hã. Ó. Hã. Olha, eu cheguei e ele falou, cara, olha que nada, o negócio que eu comprei pros meus filhos. Aí ele botou o negócio na boca e ficou, vai. Não, tá, águia. Eu achei maneiro. Ai, cara. Vai, o que você comprou pro meu pai? Vai, o que você comprou pro meu pai? Vai, o que você comprou na casa? Meu sogro, calma aí. Ih, mas é surpresa, eu vou extrairar a surpresa pra ele. Ah, o que que tem? Pô, aqui ó. Comprou um negócio pro meu pai, tá. É, bom. Mas pra minha mãe, comprou um vestido pra minha mãe. Um lenço. Ah, comprou um lenço também. É, mas tô comprando, né? Pô, é, turistando, né? Ah, comprou pra mãe dele. Cadê o vestidinho que você comprou pra Liz, que é lindo? Caraca, o da Liz é maravilhoso. E comprou um vestido pra filha dele, que é a coisa mais linda desse mundo. Ai, gente, olha. Cara, turistando por aí, né? Olha, os stories. Porque eu coloquei um motorista meu que sempre cuida de mim aqui no México pra ficar com ele. Que é um cara muito maneiro. Que é uma comédia, inclusive. Olha, o que que foi seu... Ai, ele fez o cara subir as pirâmides, olha. Ele quase morreu, olha o meu story. Só que quando ele me levou nas pirâmides, ele não subiu, né? Ele falou.